Gente, eu acho que chegou a hora de entrar no porto. Abre a mala, viu, abre a mala, viu, Cabri? Fih, qualquer coisa você arrasta os caras por coisa, porque eu tô aqui atrás do porto. Você arrasta os caras por porta, eu dropo e entro e... Eu vou atrair eles aqui pro meio. Eu trago pro meio do porto. Eu dropo da URUS e vou. Rapaziada, os três que tão no outro blindado aí, mano... Pera atenção, pessoal. Vem pra cá, vem pra cá. Eles tão descendo na principal, tão... Na P1, entraram pela P1, passaram por debaixo de mim. Ah, e agora? Chegou, né? Vamos, 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 vamos. Eles tão indo na toda direção. Eles foram no sentido galpão. Vai vir que te ver, agora. Eles tão indo pra tipo. É agora, família. Eles tão de porta mais aberta. Tão quebrando, tão quebrando. Hum, entrou. Quebrou? Tão quebrando. Capi. Capi? É o Capi, eu pretendo, tudo no mesmo. Entrando no porto? Tão no galpão. Porto, não meia aqui. Eles já estão usando o pôster, eles tão no galpão, pô. Viram chegar por trás pela URUS? TNT? Vou me levantar aqui. Eles tão dando muito tiro no Capi, pô. Se for ajudar, vai agora, pô. Pô, um ente, ele tá saindo. Meu Deus, é muito tiro, mano. Isso, 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 isso. É carro vermelho subindo para o meio. Por hora do meu pneu, por hora do meu pneu. Vai todo mundo, pô. Vou ter que dropar. Entra no galpão, entra no galpão e dropa, entra no galpão e dropa. Pessoal, pô, bora lá lá, pessoal. Cadê o resto do povo? Bora, rapaziada. Vai todo mundo no galpão, pô. Vai ter que dropar o galpão, vai ter que dropar o galpão. Rápido, 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 rápido. Ah, eu vou morrer. Tô me fuzilando. Ah, morri, velho. Atropelado. Não, alguém me atirou. Nossa, meu Deus. Eu tô tremendo. Eu levei um tiro. Nossa, olha onde que tem cara ali, mano. Ai, eu tô tremendo, eu tô tremendo. Por que você foi correr pro aberto? Sei lá, não sei. Eu tô nervosa. Nossa, eu tô tremendo, juro. Se o Biro tá no meio, tem gente vacinada aí. Gente que é de pista. O pivete, ela tá de mancha. Então, tá. É isso que eu tô dizendo. Tá o pivete, galera de pista. Tá uma bacana com isso aí, viado. Eles pegaram, 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 pegaram o toureiro, tá ligado? Que toureiro? Depois eu não sei, já era. Onde que eu tava? Era, era de que que era o toureiro? Peraí, eu começo a fazer a ligação aqui, mas a chamagem de detróide. Roubaram? Parou, hein, gente. Tão coelho, assim. Não tem brava. O cara, cadê, coentrou e roubaram o carro ainda. Não, me engano, tá com o Biro. Ah, eu não tô entendendo, calma aí. E esse Aston já, esse blindado que tá seguindo o outro blindado aqui é nosso? É, sou eu, sou eu, sou eu. Cadê os caras? Cadê os seu meio, eu vi eles vindo pra cá. Cadê que cês tão seguindo as de quem? Eu tô seguindo a do... A do Duke. Armando o time... Armando o time de dia, viado. É, os caras. De um lado apareceu dois blindados, moço. Resumindo. Os caras apareceu lá, tá ligado? Tem um bocado de corpo, que era o rapaziada do Capixaba. Os caras pensaram qual era do Capixaba e me sequestrá-lo e só perguntaram se... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá mecânica, tá mecânica, tá mecânica. Qual, toureiro ou... Tá indo pro... Tá todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo indo pra... Pro posse da mecânica. Cuidado, será que isso aí não tá o pessoal da Tyk tudo junto ou não aí? Mano, pelo jeito tá ex-budo e mais um capo estranho. Mano, tá todo mundo aqui. Se escudo, eu quero é que... Não sei, se tiver eu quero que se foda. Entite branco... GTR me fitando aqui. Entite branco... Escuta, escuta. Entite branco e blindado que nem o do... Do bichinho aqui na ponte verde, tá ligado? Eles estão batacendo, eles estão batacendo. Vem, 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 vem. Cadê, cadê? Cadê? Já tá com o pão de gasolina, mano. Tá voltando, entite branco e blindado aqui. Tô ganhando por... Caiu, 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 caiu aqui, caiu aqui. Mano, vai tomar... Desce da porra do carro, mano. Não desce, viado. Duas horas pra descer. É bem que isso aqui vai... Gerar... Vai foder no... Tudo escada, filha. Não desce, viado.